O tema que eu escolhi para a live tem a ver com uma mentoria que eu fiz para uma nutricionista muito especial na semana passada, a Elisabeth. A Elisabeth é aluna do programa Brincar e de Comer, que é o curso de educação alimentar e nutricional que a gente tem aqui na Atitude Nutrição. E nessa mentoria que eu fiz com ela, nós conversamos sobre o próximo nível na profissão, né? Às vezes a gente se pega pensando, ah, eu gostaria de ter mais sucesso, eu gostaria da agenda mais mutada, eu gostaria de mais clientes, eu gostaria de impactar a vida de muitas famílias. Ah, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria de fazer uma oficina para crianças menores de 6 anos, uma para maiores, uma para pais, uma de BLW, uma para isso, outra para aquilo. E a gente fica nesse campo, muito das ideias, muito dos sonhos e, de repente, a gente não sai do lugar, né? A gente continua ali, estagnado onde nós estamos. Então, o que determina a gente conseguir ir para esse próximo nível? A gente conseguir executar o que é necessário para dar um próximo passo na nossa profissão, né? Ou então, talvez para você que é estudante de nutrição, para dar o primeiro passo quando se formar. O que é necessário, tá? E é um pouco disso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Quem está por aí já, por favor, coloca para mim de onde você está vendo essa live, de onde você está me escutando, de que lugar é desse Brasil, tá? Que eu vou adorar saber de onde o pessoal está ouvindo. Mas, para você, muitas delongas, eu vou indo direto ao assunto aqui, tá certo? Então, acho que algo bem importante para trazer como primeiro ponto dessa live e vale a pena, inclusive, anotar para não se esquecer, é que nós temos, para a gente conseguir atingir um determinado objetivo, nós temos que ter a combinação de três fatores. Sabe quais são? Alguém te ditaria aí? Três fatores? Quais seriam esses três fatores que a gente precisa ter? E o primeiro deles, ou o segundo ou o terceiro? Põe para mim aí. Quais vocês acham que são esses fatores? O que eu preciso ter para conseguir dar um passo em direção ao que eu quero? O que eu preciso, por exemplo, para iniciar um processo de coaching nutricional? O que eu preciso para iniciar uma educação alimentar e nutricional, para começar a atender as crianças? O que eu preciso? Persistência, uma colega falou ali. Persistência. É importante ter persistência? É importante ter inovação, com toda certeza? Mas não são desses três pontos que eu estou falando. É importante, muito importante, ter planejamento? Ter vontade? É importante ter ação? Então, ali apareceu um que é necessário, que é um dos que eu quero falar. Conhecimento. Preciso ter conhecimento. Outra colega falou, foco? É importante também. Mas os três pontos que eu quero relatar aqui, um está envolvido com conhecimento. Então, nós temos o conhecimento, ok? Nós precisamos também de ter habilidade. Porque não adianta só eu ter conhecimento sobre um determinado assunto, mas eu não tenho habilidade para conseguir por aquilo em prática, né? E eu preciso ter atitude. São esses três pontos que são observados nas pessoas de sucesso. E existe uma proporção entre conhecimento, habilidade e atitude que eu preciso ter para conseguir ir em direção ao que eu desejo. Antes ainda desse ponto, algo que eu quero que vocês escrevam aí, que pode ser que essa resposta não venha agora, que vocês tenham que pensar com mais tempo. Mas, primeiro, qual é o seu próximo nível? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Quantas pessoas você quer atender por mês? Isso aí, Vanessa, é um chá. Quantas pessoas você quer atender por mês? Quantas oficinas você quer? Quantas escolas de clientes você quer? Quanto você quer ganhar? Qual é a sua meta? Primeiro, o primeiro ponto é o que eu quero? Porque se eu não sei o que eu quero, eu estou me direcionando para lugar nenhum. Eu estou andando para lugar nenhum. Não tem direção, né? A vida me leva e eu vou indo. Vou na oportunidade que aparece. Eu nem curto restaurante, mas como o restaurante me chamou, eu vou lá atender aquele restaurante. Porque a oportunidade que apareceu, eu não estou me movimentando em direção ao objetivo. Então, primeiro de tudo, eu saber qual é o meu objetivo. O que eu quero para mim? O que eu quero alcançar? Definido o que eu quero alcançar, eu vou precisar trabalhar com o chá. São esses três pontos. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu tenho que ter conhecimento sobre aquele assunto. Eu tenho que estudar sobre aquilo. Entender sobre aquilo, né? Eu preciso... E aí, gente? Existem cursos, existem livros, existem artigos. Existem uma gama de conhecimento hoje que nos é proporcionado, que me dá a condição de eu me aprofundar, de eu conhecer mais sobre determinado assunto. Então, eu preciso adquirir o conhecimento. Posto isso, eu tenho que conseguir trabalhar a minha habilidade para colocar aquilo em prática. Então, vamos supor que eu quero começar a fazer grupos de oficinas com crianças de educação alimentar e nutricional. Eu tenho que ter o conhecimento mínimo, né? Sobre como que as crianças funcionam, como elas funcionam em grupo, o que eu vou trabalhar conforme a faixa etária, como que eu trabalho, qual atividade que eu vou desenvolver. Eu preciso conhecer sobre aquela idade que eu vou trabalhar para saber como trabalhar com eles. E eu vou ter que desenvolver a habilidade de conseguir lidar com eles, de conseguir lidar com o grupo, de conseguir executar aquela atividade com eles, certo? Porque, às vezes, a gente não tem essa habilidade. Se eu vou fazer uma oficina culinária, por exemplo, mas eu não sei cozinhar, como é que eu faço uma oficina culinária? Então, eu tenho que ir lá e preciso ter a atitude de começar a aprender a cozinhar, por exemplo. Ou ter a atitude de ir e me arriscar a fazer um grupo menor de crianças e começar com um grupo pequeno e ir aumentando conforme a minha segurança aumenta. Então, a gente precisa ter a ação, ter a habilidade necessária. Para a habilidade, a gente desenvolve, tá? Algumas já nascem com a gente, mas outras, tantas, a gente desenvolve. E, na sequência, a gente tem que ter a ação. E desses três pontos, o que vocês acham que a gente precisa mais? De mais conhecimento? De mais habilidade? Ou de mais atitude? Para conseguir dar o próximo passo? Para conseguir ir em direção àquele objetivo que eu quero? O que vocês acham? Coloca para mim nos comentários. Mais conhecimento, mais habilidade ou mais atitude? Vamos lá. Eu, quando, antes de eu conhecer esse conceito, eu jurava, jurava de pé juntos, que era um que eu vou falar para vocês assim que começaram a aparecer. E que, quando eu descobri, eu fiquei, ó, de boca aberta. O pessoal está lá falando, atitude, atitude, atitude. Tão melhor do que eu. Sabe por quê? Eu imaginava que era conhecimento. Eu precisava ter conhecimento. Não preciso conhecer mais sobre esse assunto. Preciso ler mais um livro. Preciso ler mais. Preciso fazer mais um curso. Preciso de mais isso. De mais isso. De mais conhecimento. Mais conhecimento. Mais conhecimento. Mais conhecimento. E aí, não tinha o quê? A ação. Não colocava em prática aquele tanto de conhecimento que existia. Quando, na verdade, as pessoas de sucesso, elas têm atitude. Elas pegam o conhecimento que elas têm. Criam a habilidade necessária para colocar ele em ação e têm atitude. Certo? Então, gente, a gente precisa ter atitude em direção àquele nosso objetivo. Primeiro de tudo, saber qual é o objetivo. Quando está muito no campo das ideias, muito, ah, eu gostaria de, talvez, atender nas escolas. Ah, mas eu também penso em levar para o consultório. Ah, mas eu também quero aquele ponto. A gente tem vários quereres que vão aparecendo. Eu tenho, para vocês terem ideia, ideias que surgem aqui, que eu quero desenvolver, mas que estão numa caixinha, num bloquinho fechado, numa pasta do meu computador, que são ideias que eu só vou conseguir pôr em prática em 2020. Porque não dá, também, para a gente querer realizar tudo, abraçar tudo. A gente tem que ter ação. Uma pessoa no início, você já falado lá no começo, foca. A gente tem que ter ação focada em direção àquilo que a gente quer, em direção ao nosso objetivo. Uma das maneiras mais fáceis da gente conseguir dar o próximo passo é a gente saber onde a gente quer chegar. Ir lá atrás do conhecimento que for necessário, mas também não ficar se prendendo e achando que falta, que sempre falta, que sempre falta. Sempre vai faltar. E graças ao bom Deus que vai faltar sempre a gente aprender um pouco mais. Porque conhecimento é infinito. Nós nos vamos dessa vida sem ter conhecimento sobre tudo. Porque conhecimento é infinito, infinito, infinito. Então, eu tenho que entender que com aquilo que eu tenho hoje, eu já consigo agir. E conforme for necessário, eu vou adquirindo mais conhecimentos e eu vou melhorando, e eu vou melhorando, e eu vou melhorando, e vou passando para outros, e outros, e outros, e outros níveis. Eis o ponto, né? Não adianta eu querer almejar. Tudo bem, eu quero chegar lá na Lua, que é ótimo. Eu também quero. Mas antes de chegar na Lua, eu preciso dar o primeiro passo, que é fazer embarcação aqui na Terra. Então, qual que é o... Dentro desse objetivo grande que você tem, quais são os passinhos que estão nele? O que que vem primeiro? Antes da gente ganhar 15 mil reais por mês. O que que a gente tem antes? Entende? E quantas vezes nós não tiramos um tempo para pensar em nós mesmas, enquanto profissionais, enquanto nutricionistas, no sentido de pensar no nosso planejamento da carreira. A gente fica planejando as atividades que a gente vai desenvolver com as crianças, fica planejando como que a gente vai melhorar ali o nosso espaço, mas a gente não planeja os nossos próximos seis meses, os nossos próximos um ano, dois, três, quatro, cinco anos, dez anos. Vocês sabem onde vocês querem estar daqui dez anos? Nossa, Carol, dez anos? Para, não tenho ideia se eu quero estar daqui seis meses. É importante, tira esse tempo com você, marca com você, de fazer essa parada para analisar onde você quer chegar, para poder traçar o seu caminho. Senão, não tem próximo nível, senão não vai para frente, porque não tem direção, tá bom? E é claro que aí, se no caminho você acaba tendo uma ou outra divergência daquilo do planejamento lá do começo, está tudo bem. Às vezes acontece, mas aconteceu porque você já estava caminhando, tá? A gente tem que se pôr em ação. Gente, eu estou meio gripada, me... E tem um minuto. Esse tempinho muda, né? E a gente acaba ficando mais congestionada, mas vamos lá. Então, posto definido ou objetivo, tenham atitude para o que vocês querem. Se vocês querem conquistar um determinado número de clientes, um determinado número de escolas, tenha a atitude de colocar em prática o que é necessário para conseguir isso. Isso, entende? Porque senão, não sai, não vai. E para tal, a gente precisa de... Uma pessoa aqui do Face tinha falado, a Ju Barcelos, de organização. Desculpa. A gente precisa de organização. E essa organização, ela pode vir em formato de agenda, em formato de plano, onde nós vamos dividir ponto a ponto o que é necessário para atingir aquele objetivo, tá? E não tenha medo de sonhar grande, de pensar, nossa, eu quero atingir cinco, seis vezes mais do que eu tenho hoje. Tá tudo bem. Aliás, eu até aconselho, porque a gente se movimenta em direção a sempre crescer, 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 crescer e crescer, ok? E para tal, tem um programinha, eu recomendei para a Elisabeth, eu uso o Trello. Alguém já ouviu falar do Trello? Ali, o Trello não é um app, um aplicativo, né? Ele é gratuito, tem a versão paga também, mas ele tem a versão gratuita. E nele, eu coloco lá diariamente as minhas atividades do dia. E dentro dessas minhas atividades do dia, eu não sei se eu já mostrei isso aqui, ó, tá até preso no meu computador. É um post-it que fica preso aqui, que é a frase da minha mentora. O que você vai fazer hoje que vai te levar para um próximo nível? Qual é a ação do hoje que vai te levar para um próximo nível? Porque senão a gente se perde, a gente se desfoca no meio de tantas e tantas ações que aparecem no dia a dia que a gente precisa fazer. E a gente se perde nessa de querer abraçar outras coisas e perde o foco de vista. Então, não, eu tenho outras ações que eu preciso fazer, eu tenho. Mas hoje, todos os dias, eu tenho que fazer no mínimo uma ação que vai me levar em direção ao meu objetivo. Aquela ação que vai me fazer chegar no próximo nível, né? Tenham isso na cabeça. Que diariamente vocês têm que ter lá a ação de vocês, que é a prioridade. Que é a prioridade rumo à meta de vocês, rumo ao objetivo de vocês. Eu trabalho isso com as crianças no coaching, né? Quando não tem meta, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, como é que a gente faz? Então, precisa ter definido bem essa meta. Alguém aí tem meta na carreira definida? De onde quer estar daqui seis meses, daqui um ano? Coloca aí pra mim quem tem. Sim, eu tenho. Pra eu ter ideia, se alguém tem. Érica, o nome do aplicativo é Trello, tá? No Trello, como que eu faço? Tem vários tutoriais ensinando a usar. Mas eu coloco lá quais são as minhas prioridades, o que eu tô fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu tô fazendo e o que eu terminei. E aí, eu tenho as ações do meu dia e eu coloco lá o que eu preciso fazer e se tá feito, se eu vou... Porque ele é assim, né? Imagina quatro... Como se fossem quatro post-its, certo? Então, um post-it da prioridade, do a fazer, do fazendo e do concluído. Eu consigo mover aqui embaixo as minhas ações. E eu tenho lá as minhas ações que são prioridades. Então, eu movo essa ação da prioridade que eu estou fazendo agora e aí, na hora que eu concluo, eu movo pro concluído. Porque até algo que eu conversei também com essa Nutri, de que a gente precisa se parabenizar por aquilo que a gente faz. Por menor que pareça. A gente precisa se dar parabéns, tá? Isso ajuda no processo. Porque o processo, muitas vezes, é longo. Olha lá, a Hernani falou que ela tem definido. Ela tem definido as vezes que ela quer perder aqui um ano. O processo é longo. Então, se eu... Hoje eu não comemoro pouco do hoje, como é que eu não... Como é que eu vou aguentar, de certa maneira, esse um ano? Eu preciso ter essas liberações de... de endorfina mesmo, né? Nossa, olha, eu estou fazendo. É um passinho a mais hoje. Dei mais um passo. Consegui mais uma coisa. É mais uma ação. É mais uma atividade que eu desenvolvi em direção àquele objetivo. Eu estou mais perto. Eu estou fazendo. Eu estou em movimento. Eu já me peguei nessa de perdida num monte de projeto. Sabe quando você chega à noite e você senta assim? Aí a família pergunta. Nossa, o que você fez hoje? Você fala, Ai, não fiz nada. Você está assim morta, né? Porque trabalhou igual uma maluca o dia inteiro. Mas a impressão é que você não fez nada. Por quê? Você não se dividiu em pequenas tarefas. Você não foi vendo o que está realizando. E está sem foco. Às vezes, essa tarefa nem era prioridade para você ter feito. E aí você foi lá e fez. E parece que você não fez nada porque não tem alinhamento. Dentro disso, eu até recomendo para as nutres e tudo mais que procurem coaches de carreira. Ajuda muito. Se você não consegue fazer o auto-coaching consigo mesmo, se você não consegue aplicar, né? Para quem conhece as ferramentas em você mesmo, procure um coach de carreira para ajudar nesse desenvolvimento. Mas começar por esses pontos de definir a meta. Qual é a meta? Onde eu quero estar daqui um ano? Daqui dois? Daqui três? Quatro? Cinco? Se está... Ai, Carol, é a primeira vez que eu vou fazer isso? Eu recomendo que você faça daqui seis meses e daqui um ano e daqui cinco, tá? Eu sei onde eu quero estar daqui dez anos. Eu faço para dez, para cinco, para três e para um. Então, a gente vai lá, faz esse objetivo de onde eu quero estar. Traça o que eu preciso, quais são os pontos que eu preciso para chegar lá. Escreve tudo. O que eu preciso fazer? Qual é aquela parceria que eu preciso fazer? Quanto de dinheiro que eu preciso ter para fazer isso? Vai ser onde? Qual é o lugar que eu preciso? Qual é o número de clientes? Quais são os cursos que eu preciso para me dar o conhecimento necessário? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Qual é a... As atitudes que eu vou precisar ter? Coloca tudo lá no papel e aí você consegue distribuir dentro daquele prazo o que você vai fazer. Não fica muito mais simples do que eu só ir fazendo, 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 fazendo e, de repente, eu chego à noite com aquela sensação de não fiz nada. Agora, não. se você sabe que aquele é o caminho, muito mais fácil, porque você está se direcionando, você sabe que você está naquele passo a passo necessário, tá bom? Então, ter objetivo, trabalhar com o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, lembrando que é importante a gente ter mais atitude do que habilidade e do que conhecimento, que eles são importantes, sim, mas o que define é mais ter atitude, ok? E, dentro disso, eu fazer pequenas divisões dessa trilha, desse caminho, botar por escrito e sempre que eu realizar por um check. E aí, eu dei uma indicação aí do aplicativo do Trello, que é o que eu uso, mas também você pode fazer naquela maneira mais manual, com post-its, com agenda, com o planner, é possível de várias formas, ok? O importante é a gente se colocar em movimento. E eu acredito muito que toda pessoa é capaz de atingir o objetivo dela quando ela se compromete com o objetivo dela. E, então, defina o seu objetivo, se comprometa com o seu objetivo, seja ele qual for, tá? E assim você consegue atingir aquele próximo nível que é o que você espera, que é o que você merece. Todo, eu lembro de... Vamos ver se alguma nutri se identifica de já ter escutado assim, ó, não, vai fazer nutrição? Por que nutrição? Faz medicina? Você é tão inteligente. Vai fazer nutrição? Nutrição não dá dinheiro. Nutrição não, para, não faça isso. E, gente, eu nunca tive dúvidas nenhuma de que eu poderia ser uma profissional excepcional nesse ramo, que eu poderia ser uma nutricionista incrível, assim como tem muitas nutricionistas incríveis que eu já conhecia lá da época do meu colegial que eu já via, já conhecia. Falava, é possível, é possível em qualquer profissão. A gente pode ser um profissional muito acima da média em qualquer profissão, um profissional na média ou um profissional abaixo da média. Quem decide isso é a gente, são as nossas ações. Isso não tem responsabilidade no outro, não tem responsabilidade na cidade pequena. Ah, porque a cidade é pequena. Mentira, tem nutricionistas em cidades pequenas que fazem um trabalho belíssimo, com agenda repleta, que ganham muito bem, sabe? Não coloque, não terceirize a culpa. Vocês podem tudo aquilo que vocês quiserem, desde que vocês trazem o objetivo que vocês consigam. Então, eu nunca escutei essa historinha. Ah, nutricionista não ganha bem. Ah, nutricionista não faz sucesso. Mentira, mentira. Nutricionista faz muito sucesso quando ela quer fazer. tá? Então, a gente precisa simplesmente colocar os nossos objetivos para conseguir chegar nele. A gente tem o sucesso que a gente busca, tá bem? E é claro que nesse percurso muitas coisas acontecem. Então, quanto mais eu planejo o meu percurso, quanto mais eu vou lá, coloco organização, ponho foco, mais próximo de chegar eu fico, tá bem? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu vou dar um minutinho de abertura para perguntas. Então, se você por algum acaso no Instagram colocou alguma pergunta, eu vi que passaram algumas frases, põe de novo, por favor, porque eu tô com o celular pra trás do meu computador, eu não vou conseguir voltar as perguntas, então escreve de novo, por favor, se você colocou ali. o pessoal do Facebook também pode colocar a pergunta se tiver, tá bom? A Ana tá agradecendo por nada, Ana. Eu, esse momento aqui das lives é realmente para gerar valor para vocês. Eu falo sobre esse assunto dos planejamentos com as minhas alunas, tanto no programa Brincar de Comer, quanto agora no coaching, né? A gente fala de uma forma um pouquinho mais aprofundada, mas esse, isso aqui, esse conteúdo que eu trouxe hoje, já se você sentar, sair dessa live, usa esse momento, sai, aproveita que tá fresquinho, põe lá no papel já, onde é que eu quero estar daqui seis meses, daqui um ano, o que eu quero estar fazendo, transforma os seus sonhos em objetivo, rumo ao que você quer, o que você merece, aquele objetivo que você deseja, tá bom? E a gente consegue assim alcançar. Por que muito confuso? Conta aí pra gente de onde vem essa confusão. Às vezes a gente tem confusão porque a gente tá com tudo muito dentro, ó, daqui da mente, né? Muitas informações, várias coisas acontecendo, várias possibilidades. Quando a gente tá muito confuso, a gente pesa, né? Ah, eu tenho essa área que eu gosto e essa área aqui também. Vamos pesar? Qual área, então, é o momento de eu pôr foco agora? O que que eu quero a longo prazo? Onde eu, né? Onde eu me vejo daqui cinco anos pra eu investir agora? Eu lembro que no... Quando eu comecei a atender, por algum acaso começaram a aparecer muitas possibilidades de atendimento em restaurantes, atendimento em um ano, né? E eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Eu amava trabalhar com crianças, já, assim, era o que eu queria pra minha vida. Eu sabia disso. Mas, enfim, a possibilidade da outra ali na minha cara, sabe? Eu tava querendo... É... Tava me chamando. E eu pensava, poxa, eu vou deixar passar? Eu vou deixar passar? E eu acabei agarrando uma dessas experiências, o que me atrasou é eu conseguir alcançar o que eu queria com as escolinhas naquela época. então, o que a gente pode e deve fazer é ter esse planejamento de longo prazo pra dizer sim ou não para as possibilidades que aparecem hoje, porque aí eu sei o que eu quero do futuro, né? E, às vezes, uma experiência não tão boa numa área, seja ela qual for, ela não significa que as próximas serão assim também. Já contei sobre a primeira vez que eu entrei numa sala de aula pra dar aula que as crianças comeram os papéis que eu levei, gente. Hoje eu rio, eu quase chorei na frente das crianças e à noite eu chorei na minha casa, porque eu passei um tempão definindo o que eu ia fazer e eles comeram a atividade que eu levei, sabe? E aí, o que acontece? Imagina se eu tivesse desistido, eu não teria feito novas atividades, não teria voltado às escolas e hoje eu não teria a possibilidade de ensinar centenas de nutricionistas que já estão no programa aplicar de comer que estão fazendo trabalhos lindos, lindos por esse Brasil, né? Tenho nutricionistas de vários estados aplicando os conceitos dos superpoderes nas escolas e por isso que às vezes uma experiência ruim não define o que vai ser a carreira toda, tá bom? Eu amei atender os projetos que desenvolvi no estágio com as crianças e isso já é um bom indicativo, se você curtiu fazer essa parte nos estágios com as crianças, é possível que na vida profissional durante a carreira esse seja um nicho para você atender, mas para tal precisa parar, precisa refletir, precisa pesar prós e contras, tá bom? Eita! Esses friozinhos. Então, isso que eu estou passando para mim, para mim mesma que foi uma experiência e que só terei outras melhores, exatamente isso. e as experiências também vão ensinando a gente a lidar melhor com as situações, tá? Depois daquele dia que as crianças comeram papel, eu descobri como não fazer elas comerem mais papel. Eu não levo mais papel para crianças tão pequenas, se eu levo eles estão lá plastificados, a gente vai aprendendo com as experiências, né? A gente não pode deixar uma experiência ruim definir a nossa vida. a gente senta com maturidade e pensa qual foi a minha responsabilidade nisso. E a partir de então, define o que vai fazer da linha adiante para melhorar, quais são as habilidades que eu tenho que ter para melhorar, então, o que aconteceu, é conhecimento que eu preciso buscar mais porque está faltando ou não, é uma ação diferente e aí isso vai me ajudando no decorrer do tempo. E se é Ana Mirelli, acho que é isso, ensine muito até você a se valorizar como profissional. Demais, uma experiência negativa nos ensina muito, tá? Às vezes mais do que uma positiva. Elas são importantes, aliás, no meio do caminho porque assim eu consigo aprender com os meus próprios erros e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nesse processo. Você tendo essa visão agora, os próximos clientes você já vai ter esses problemas, viu? Gente, muito bom estar com vocês aqui nessa segunda-feira, tá certo? Coloca para mim o que ficou de principal aprendizado de hoje, vamos coletar os aprendizados, tá certo? Eu gosto de saber qual foi o insight de hoje, coloca para mim aí em uma frase o que ficou gravado para você, o que você vai levar de hoje, o que você vai fazer depois dessa live ou o que ficou de principal para que eu saiba o que vocês absorveram e aproveita se quiser deixar uma dica da próxima live deixa também fica aqui também meu convite para vocês para vocês conhecerem os cursos da Atitude e Nutrição a gente está com dois cursos online que eu sou professora, tá bom? O deles é o programa Brincar de Comer de Educação Alimentar e Nutricional Lúdica para Pré-escolares e esse curso está inclusive aberto e a gente tem o de coaching nutricional infantil também que no momento as vagas estão fechadas mas se você tiver interesse me chama no direct que me passa o seu e-mail quando tiver novas turmas você vai ser avisado vamos lá a Erika falou que para ela ficou conhecimento sobre o chá então que a gente precisa ter mais atitude e a Anny falou que entrou atrasada vai ficar salvo 24 horas o comecinho que você perdeu você consegue ver depois beleza? Sem problemas nenhum que é essa parte da organização da gente organizar as nossas atividades que legal gente muito obrigada pela presença de vocês um forte abraço um beijo grande e a gente se vê a Erika falou que ela está amando o curso a Erika é nossa aluna do programa Brincar de Comer está fazendo também aí o curso agora está se formando se colou grau Erika eu estava para se formar você colou? coloca aí para mim eu vi a foto não sei se você colou está nos finalmentes vai ser uma nutri fantástica olha lá até mais ânimo isso aí Sara é realmente foi maravilhoso muito obrigada que é isso Sara eu que agradeço essa participação aproveita vocês que estão aí no Insta sabe se parece um aviãozinho de papel aproveita compartilha com uma colega nutricionista sua o pessoal aqui do Facebook pode compartilhar também no botão de compartilhar compartilha com uma nutricionista uma colega sua que possa se beneficiar desse conteúdo porque quanto mais pessoas veem esses conteúdos mais a gente muda a história da nutrição não é verdade? e eu acredito que isso funciona como se fosse maré sabe? os barquinhos estão todos posicionados ali nas ondinhas então na hora que a maré sobe sobe para todo mundo e na hora que a maré baixa baixa para todo mundo portanto quando a gente consegue fazer a nutrição ser uma ciência onde os profissionais estão em busca de mais onde os profissionais querem mais eles almejam mais sobe a ondinha lá para todo mundo tá certo? e é isso um beijo para todos vocês e até a próxima Erika concluiu olá mês que vem conclui tudo e aí vem para ser nossa colega de profissão vai fazer um trabalho lindo tenho certeza tá bom? beijo para todos vocês tchau tchau